IBL NET, sempre online com você! Pra entrevistar o povo de São Miguel do Gomá! Pera, então bora comigo, bora com... Já deixa o seu legal aí embaixo, que a gente vem no clima de São João já pra entrevista! Não sei se esse vídeo vai sair até o mês de julho das férias, mas bora entrevistar o povo de São Miguel do Gomá! Pra ver como é que faz o vídeo de verdade de entrevista! O povo de São Miguel é conhecido por causa disso, não é? Então bora comigo, vocês dão saudades, já deixa o seu legal e bora comigo! Vai! Como é seu nome? Dereck! Dereck, meu Deus! Meu Deus! Cara, como é que tá sendo a volta das festas pra São Miguel do Gomá, pras baladas? 100%, 100%! Tá sendo tudo muito maravilhoso, bora beber que é o certo, acabar com a nossa vida! Depois da pandemia, diminuiu o teu fluxo de gatas? Só que se eu não estivesse aqui, como eu estou? Não, negativo, sou casado, só tem anel, mas sou casado, viu? Homem! Então a pandemia... É, não, a pandemia só veio me encher o saco mesmo! Boquega bater aqui! Boquei, porra! Acabou festa, mas era assim mesmo, tá certo! Nós temos que beber e virar o caralho! UEPA! Pessoal, não pode pegar foda porque puta dá trabalho! Deixa de ser safado! Qual é a sua opinião da festa de São João, de São Miguel do Gomá? É o que tem! Não tem o que reclamar! Porra, tá foda, tá muito bom! Empolgando! Prefeito, arrasou, arrasou! Ainda bem! Gosta de rock doido? Não, não, não posso, não gosto de rock doido! É mentira! É mentira! Por que que tu não pode? Porque eu sou criança, porra! Mas vai saber o que essa criança andou fazendo aí, ó! Nas encolhas! É o rei da cachorrada! É só bagunça! Não, uma entrevista! De rock! Por que tu tá achando da volta das festas depois da pandemia em São Miguel do Gomá? Porra, tá foda! 100%, 100%! Vai beber muito ou pouco agora, safado! A mulher já foi! Pode beber agora, tem mais horas! Que isso, rapaz! Tem calma! Tá fugindo hoje! Não, ela tava aqui, ela foi-se embora agora! Mãe, o que a senhora tá fazendo aí? O que é, menino? Agora tu vai aproveitar! Vou meter ficha agora! Ê, caralho! Manda um abraço pra G10! Vão lá no Tik Tok seguir! Ah, menino! Não esquece! Boa noite! Boa noite e até amanhã! Ela chegou dando boa noite igual um jornal! Ê, tem que ser educada! Ê! Cê tá achando das festas voltarem pra São Miguel do Gomá depois da pandemia? Muito bom! Muito rock! Gostou da nova aula? Sei, gostei! Tá muito bonita! Só falta o povo ter cuidado! Ê! Ah, tá certo! Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? O que é que tu quer? Quero café! A gente quer saber o que você achou da nova aula de São Miguel do Gomá e da volta das festas depois da pandemia, né? Eu não sou daqui! Essa, a Via Láctea, é o lugar onde nós moramos! É a primeira vez que eu tô vindo aqui, mas é muito bom! Mas porra, tá foda! Sou do Pernambuco, tá parecendo Recife! Passei no Pernambuco, do Recife e de lá pra cá! Depois da pandemia não teve mais festa pública, né? Deve não! Desde a pandemia, como tá feito a tua volta? Mas tá bom demais, menino! Mas eu tô com essa presença dessa minha amiga aqui, ó! Qual que é o melhor amigo do homem que eles falam? Cachorro? Nunca é cachorro! Essa minha amiga aqui, ó! Vai, 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 vai! Não, já bebi demais! Tô quase chapado, já! Tô muito doido! Tô muito doido, ó! Ai! Porra, André! Caralho! Nós estamos agora com uma forma essa aqui! Como tá sendo a volta das festas depois da pandemia! Que agora a pandemia acabou, né? O dia mais feliz da minha vida! É, não existe mais Covid agora! Maravilhoso! Maravilhoso! Agora tá bom de beber aí, não tá? Tô quase chapado, já! Tá bom de beber, fazer o que não presta! Ah, se eu não resisto! Tá bom pra tudo! É mesmo? Alra a casa toda pra galera aí! Não façam filho, porque só vai sair criança feia! Cachorro cururu! Qual seu nome? Sou o Lucas Marques! Marcos Alwendel! Marcos Alwendel, depois da pandemia, não teve mais festa! Como tá sendo a volta das festas? Mano, mil grau! Muita mulher, muita cachaça! Muita puta! Tudo de bom! 100%, 100%! São Miguel é a melhor cidade que tem, mano! Não tem outra melhor! Muito melhor! Olha o ditado de São Miguel! Aí tudo pegou, porra! Você não resiste! Manda uma já! Eu sempre bebo! Ela é muito, sabe o que? É pilota! Tu gosta de beber? Tá bom de beber! Fazer o que não presta! Espera nem eu me arrumar pra te gravar, não! Assim que é bom, entendeu? Ah, não! Aí eu vou sair feia! Ah, vai! É mesmo? O que tu tá achando da nova horta de São Miguel do Comar? Uh, 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 uh! Tá o quê? Tá bacana! Ela tá fluindo! Podia ser melhor, mas tá bom! Ai, papai! Que lascada! Que isso, rapaz! Sem calma! Como tá sendo o retorno à revoada? Retorno ao rock doido! Tá melhor os privadinhos! Hum, só bagunça! É o que tem! Prisa! E aí, amigo, tudo bem? Perfeita! Estamos agora com ele conhecido como... Cachorro cururu! Prisa! Sai daí! Sai daí! Ei, vingando, vingando! Prisa, agora eu quero saber o seguinte! Desde a época da pandemia não teve mais revoada, não teve mais rock doido! Como tá sendo o retorno? Para de nós! Amigo, tá sendo incrível, perfeito! Tá arrasando, olha por tudo! Mano, alô pra galera lá da música lá! Alô, amigo da música! Prisa! Sai daí! Sai daí! Quem é de me acabar ali? Fala que me ama pra mim, tanto faz! Quem vem vocês dois? Por quê? Não sei! Eu também! Ah não, tá na nerd! Vai acabar com umas contaginhas que eu postar isso daí! Acabou não! Bora! Não vai não! Hoje tu tá aqui na balada só chupando pirulitinho, isso é uma mensagem subliminar, é? Isso daqui dá uma cadeia! É! Isso é o quê? Ai! Ele gosta! Não é seu nome? Pirineu! É! Quero que vim tô achando de volta das festas! Amigão do Romar! Tá achando o quê? Uma puta que te pariu! Da volta das festas! Não sei não! Neodorou, tô nu! Do dado de desfondro! Não, eu sou mais de casa mesmo! É de casa! Que é que tu curte? Ah, jogar bola só! Só joga bola! É jogador só! Receba, carai! Que o cara tá no fundo de receba! Cabeçada no céu da boca! Porra de rocha! Eu gosto! Ih, focu seu! Gosta! Gosta Europa! Ah, senhor não resiste! Falando o quê?! Também um pouco! É muito viado! Vai viado! tá muda muda! Tá quem tá muda ela gritou, e isso. O que é? O que tá achando da nova orla de São Miga do Comando? Da nova orla, está uma coisa muito maravilhosa, né? O nosso perfeito arrasou. Só que se eu não estivesse aqui, essa é só uma aula, né? Nanão. Como eu estou, está uma orla perfeita! Perfeita. Ah, menina, não esquece. Aí, Humberto, você sabia que o último vídeo que a gente fez foi no carnaval e foi você entrevistado, não foi? Eu lembro de uma parada do tijolo, né? O que tu prefere, madeirada ou tijolada? Eu prefiro te dar uma tijolada, seu freio. Lá pra cá, acabou as festas, chegou a pandemia, ninguém esperava coronavírus, né? Como tá fazendo a tua avó dando arreboada? Eu tô na agulha, caralho. Nem te conto. Me diz uma coisa, qual o recado tu dá pra galera aí pra ela fazer de bom nessa rola? Bora curtir, bora aproveitar. Vira o caralho. A gente tá retornando hoje, só achando a galera que já deu entrevista, né? Foi o quê? Chato pra caralho. Tá retornando, só entrevistando a galera que já deu entrevista. Tá aqui, sim, claro. É, naquele vídeo do carnaval. 14, 20 anos. E aí? O que tá achando, Diago? Agora? O que tá achando? Eu vou te entrevistar, o que tá achando? Não sei ainda, eu tô aqui só pra treinar mesmo. Eu tô achando que eu tô de volta com o meu emprego, né? Tá bom. Não vai falar agora aí. Não sei, não sei. O que é seu nome? Ivna. Carla. Carla. Depois da pandemia não teve mais festa, não teve mais nada. Depois de dois anos, o que tá achando hoje na volta ao Rock 2? Tá bom, viu? Só mais que continuei assim. Vou meter ficha agora. Vai aprontar muito? Beber, fazer o que não presta. Vou ficar de semana, é bom, viu? Rock. Muito rock. Qual é a dica que você dá pra galera que quer aproveitar aí agora o Rock 2 agora? Não sei não. E o que não pode? Eita. Ainda bem que tiraram os quiosques. Olha, só no tchuk, 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 tchuk. Pegação. E aí, como é seu nome? Antônio Carlos Macon. Luiz. Respeita Januária. Não é a dica que tu dá pra galera que tá curtindo hoje na nova aula? Não sei ainda, eu tô aqui só pra treinar mesmo. Bora curtir. Bora aproveitar. Fira o caralho. Quem é solteiro que se vira. Quem é casado que se foda. E aí, caralho. Quem for podre que se quebre. Que se quebre. Um, já. Aí, já. Bisgraça.